Olá torcedor, olá torcedora que acompanha o Esportistas Blogcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Antes da gente começar aqui o nosso vídeo, pedindo para você, se possível, deixar seu like, seguir nosso canal e compartilhar o nosso trabalho nas redes sociais, tá certo? Estamos crescendo, mas queremos crescer mais para a gente oferecer mais coisas para vocês durante essa temporada. O nosso torcedor terminou agora há pouco, o Esporte e ABC lá no Frasqueirão em Natal, vitória do Esporte por 2x0, a equipe rubro-negra volta à liderança do Grupo A da Copa do Nordeste e vai jogar na última rodada para garantir o primeiro lugar no grupo, jogo contra a Juazeirense na Arena de Pernambuco, com a volta do torcedor depois do efeito suspensivo do STJB. E o Esporte consegue uma vitória, quebra uma sequência de 4 jogos sem vencer, e consegue um resultado que veio sem muito brilho de novo, mais uma atuação ruim, principalmente no primeiro tempo, o primeiro tempo do Esporte foi muito abaixo, muito abaixo. Mas dessa vez, diferente dos outros jogos, a vitória veio, não veio um empate. Mas, eu coloquei até agora há pouco lá no Twitter, aliás, você que quiser nos seguir, arroba Esportices, lá no X, e nas outras, ainda mais redes sociais, Instagram, TikTok, você pode seguir a gente também. Eu coloquei lá uma frasinha. Ganhou? Sim, ganhou. Convenceu? Não convenceu. Não convenceu. Não convenceu por quê? Porque os erros se repetiram, torcedor. Os mesmos erros dos outros jogos se repetiram. Os mesmos problemas dos outros jogos também se repetiram. A lentidão, a falta de intensidade, a falta de criatividade da equipe, a burocracia para esse time finalizar, é uma coisa até que chega a ser irritante. E, mais uma vez, são as reservas que acabam fazendo o time melhorar. O Sosso coloca um time no papel muito ofensivo. Ele entrou hoje com 3 meios. Entrou com o Ruiz, com o Barleta e com o Lucas Lima, além de Coutinho e Romarinho. Entrou com o Pedro Martins de volante. Pela primeira vez na peporada, o Pedro jogou no titular. No papel, um time bem ofensivo. Mas esse time, no primeiro tempo, não agrediu em nada o ABC. O que prova que um time com muitos jogadores de ataque, às vezes, pode ser engessado. Uma vez, eu me lembro que eu tive uma discussão num grupo de Facebook, e muita gente, por exemplo, muita gente reclamando que o esquema 3 aqui era um esquema defensivo. E eu disse, você pode, às vezes, ter 30 atacantes num time. Você pode botar 9 atacantes numa equipe. Seu time não vai ser ofensivo. E o cidadão lá dizendo, claro que é ofensivo, porque tem atacante, porque o poder de definição de um atacante é bom. O que adianta o cara ter poder de definição se a bola não chega pra ele? O que adianta? Qual foi a finalização que o Gustavo Coutinho hoje deu no gol? Qual foi a jogada criativa que o Barleta, até que, no último tempo, teve uma boa finalização ali, deu a assistência pro segundo gol do Zé Roberto? Mas qual foi a jogada que o Alan Ruiz criou hoje no jogo? Qual foi a jogada que o Lucas Lima criou no jogo? Não, isso é pra meio que acabar com essa coisa, de que um time cheio de atacantes, de homenagens ofensivos, necessariamente ele vai ser agressivo. Se, praticamente, esse time não tá arrumado, não vai andar. E é impressionante como esse esporte de Mariano Sosso é um time travado, é um time engessado. Tô aqui pedindo a demissão de Mariano Sosso? Não, não tô pedindo. Até porque não acho que vai adiantar muita coisa o esporte agora, nesse exato momento da temporada, demitir um treinador. Pode ser que daqui a duas semanas eu esteja falando aqui uma coisa completamente diferente. Nesse momento, agora, eu discordo. Porque o que a gente tá vendo é o famoso cobertor curto. É um esporte que mostra carência no seu evento. Mostra carências. Tá mal arrumado em campo? Claro que tá. Tá muito mal arrumado em campo. E isso tem que ser cobrado dele. Isso tem que ser cobrado do Mariano Sosso. A diretoria tem que cobrar. Mas a gente também tem que cobrar a diretoria pela falta de contratações em alguns setores. Como, por exemplo, da defesa. Quem foi que disse que Alisson Cassiano era uma boa pra renovar pra próxima temporada? Será que hoje alguém ainda defende essa renovação? Depois do que ele fez da expulsão de hoje? Alguém ainda defende a renovação de Alisson Cassiano no esporte? Já era um zagueiro limitado no ano passado. Já era um zagueiro limitado. Ah, mas jogou pouco. É barato. Vamos renovar? O barato sai caro, minha gente. Às vezes o barato sai caro. Caro é jogador ruim. Caro é jogador ruim. E olha como tá a nossa defesa hoje. Hoje a gente só tem o Castan, o Alisson Cassiano de zagueiros hoje. Quero ir fora do combate, o Renzo tá fora do combate. Como é que nós vamos fazer? E me preocupa. Me preocupa. Não que o esporte não vá... Não tô pensando em classificação porque o esporte iria classificar. Eu tô pensando é na sequência. É nas vantagens de se ser primeiro do grupo, de jogar em casa. O esporte vai ter que jogar agora contra a Joselense precisando. Precisando de resultado. Pra poder ter essa vantagem de jogar em casa no mata-mata. No segundo tempo, o time melhorou um pouquinho. Não, mesmo foi uma melhora absurda. Mas dois jogadores fizeram o time melhorar bastante. Zé Roberto e o Fábio Matheus. Esses entraram e o esporte, de fato, melhorou muito. Fábio Matheus, já disse várias vezes, pra mim é titular do esporte com... Fácil. Fácil, fácil. Não sei o que é que o Sosso enxerga que ele não pode jogar de primeiro volante, não sei o que é que o Sosso... Qual é a posição que ele imagina no último. E o Zé Roberto é um jogador que tem muito mais... É... Oferta muito mais no ataque quando ele entra. Ele dá uma... 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 Por ele... Num passe do Cristian Barletta, você tá vendo aqui embaixo. Gol que... Selou a vitória do esporte por 2x0 diante do... Fraquíssimo time do ABC que ainda assim, no primeiro tempo, deu um calosão no esporte. É isso. Lá pra frente, agora tem a Juazeirense na arena. E depois, no sábado, a primeira da decisão com o Náutico do campeonato Pernambucano. Mas aí é outra história pra gente conversar depois. Vencemos! Mas não convenceu. Forte abraço. Bom fim de semana pelo Esporte Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você se vê nesse vídeo. Siga as redes sociais do Esporte Tudo. E até a próxima. E até a próxima.